Naquele dia Fez aumentar o grande abismo entre nós No toca-fitas do meu carro a toda hora Ouço tua voz que ali marca o nosso final E o que mais me deixa triste é quando eu ouço Esta canção tocando em fundo musical E hoje eu sofro este abandono longe dela Que ela também sofre demais longe de mim Quando ela diz adeus amor eu vou partir Parece até que sobre mim o céu desaba E a grande dor da despedida lhe começa E a esperança de tua volta nem se acaba No toca-fitas do meu carro a toda hora Ouço tua voz que ali marca o nosso final E o que mais me deixa triste é quando eu ouço Esta canção tocando em fundo musical Tchau amor, tchau amor, tchau amor, tchau E hoje eu sofro este abandono longe dela E ela também sofre demais longe de mim Tchau amor, tchau amor, tchau amor, tchau 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 Tchau amor, tchau amor, tchau